Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa história é com a Chapeuzinho Vermelho. Vamos ouvir? Era uma vez uma menina meiga e carinhosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava com a mãe em uma casa simples e acolhedora, perto da floresta. Certo dia, sua mãe preparou um bolo de laranja bem gostoso e disse-lhe, Chapeuzinho, leve esta cesta de bolo para sua avó, que está enferma, mas não desvie do caminho. E lá vai Chapeuzinho, olhando as flores, as borboletas, feliz da vida, nem sabia que bem ali perto tinha um lobo mau. Chapeuzinho saiu cantarolando. À beira da floresta, encontrou um lobo, que abordou. Olá, aonde você vai? Vou levar esta cesta para a vovó. Por que você não leva também essas formosas flores? Chapeuzinho gostou da ideia e entrou na floresta para colher as flores. Distraída, nem percebeu que o lobo sagaz saiu correndo para a casa da avó dela. Chegando lá, ele bateu na porta e afinou a voz, fingindo ser a Chapeuzinho. Quando a avó abriu a porta, ele entrou de supetão, engoliu a avó, colocou suas vestimentas e deitou na sua cama. Mais tarde, quando Chapeuzinho chegou com a cesta de bolo e as flores, estranhou a aparência da avó. Vó, que orelhas grandes a senhora tem? É para te ouvir melhor, querida Chapeuzinho. E que orelhas grandes a senhora tem? É para te ouvir melhor, minha neta. E que boca grande a senhora tem, vovó? É para te ouvir melhor. O lobo saltou da cama e engoliu a Chapeuzinho vermelho, sem que ela tivesse tempo de fugir. Um caçador valente, que passava por perto, ouviu o barulho vindo de dentro da casa da avó e abriu a porta. Quando viu, o lobo de barriga cheia pôs-se a correr atrás dele. O lobo tentou fugir, mas o caçador foi mais ligeiro, conseguiu capturar o lobo, abrir sua barriga e tirar a Chapeuzinho e a sua avó com vida dali de dentro. Todos ficaram contentes e aliviados. A avó ofereceu um delicioso pedaço de bolo para o caçador em sinal de agradecimento. E assim, todos, menos o lobo, viveram felizes para sempre. Então é isso pessoal, agora vamos fazer a nossa atividade. E não esqueça de mostrar para a sua professora. Vamos fazer o pequeno ditado. Prestando bem atenção como é que escreve as palavras. Até a próxima aula. Tchauzinho! Tchauzinho!